Olá, a notícia é do website da revista Flash, sem artigos o link que deixamos na descrição do vídeo, e diz Leonor Poeiras no limite, sem trabalho na TV e órfão de pai e mãe, passo noites muito complicadas. E a ilustrar o artigo, lá estão fotos de Leonor em biquíni ao lado da piscina, num claro sinal de vida difícil. Talvez a dona Leonor não saiba que, à hora em que se despiu para tirar fotos ao lado da sua piscina, ou no seu magnífico jardim, com relevado aparado, há mulheres a trabalharem em fábricas desde as 8 da manhã e todos os dias do mês, para levarem para casa apenas 650 euros. Se a Leonor trocasse o sol da tarde à beira da piscina e as suas alimentações parvas por trabalho, talvez parasse de cismar e andar permanentemente a queixar-se. Eis o que disse a website Flash e cito. Não é uma questão de ficar melhor, é de aceitar. Não estou numa fase boa, perdi o trabalho, perdi os meus pais, perdi a minha melhor amiga. Tive de aceitar as coisas que me aconteceram e tentar projetar o futuro. Tive de tentar evitar maus pensamentos. Tenho dias ótimos, mas as noites continuam a ser muito complicadas. E vai ser assim até a minha vida estabilizar. Já não falta muito, mas ainda falta um bocadinho. TVI faz tudo para prolongar o processo em tribunal de Leonor Poeiras, em que ela pede mais de 1 milhão de euros. Por fim, frisou o apoio que ajudou a que me sentisse melhor, a partir do momento em que ouviu a minha história. Até estou emocionada, porque foi muito importante para mim. É uma loucura perder o trabalho e processar um canal. E ao fazer isto, perco oportunidades em todos, porque estou a denunciar o que se passa na televisão. Mas quando o meu advogado me disse que eu tenho razão e me senti injustiçada, isso foi mesmo muito importante para mim. Eu não tenho pai, nem mãe. Não tenho esse apoio. Ser bons órfãos mexe muito connosco. Parece que ficamos sozinhos. Quem me pôs no mundo, já não está cá. O advogado incentivou-a? Pois, eu quando vou ao cabeleireiro, a senhora incentiva-me sempre a adquirir qualquer serviço lá. E na farmácia, há sempre uma solução para qualquer problema. Porque será? Muito obrigada por assistir.